E bem-vindos de volta a Vamos Jogar do Demôn. Estamos aqui na terceira idade do Johnny, diante do coelho atropelado, que a Reaver parece estar meio traumatizada com ele. Vamos seguir para o próximo segmento. Quer saber de uma coisa? Foi um casamento fantástico, quando o Memento é um atropelamento. Ei, talvez ela tenha visto isso como uma metáfora para o terrível casamento. Então, anos depois, ela começou a fazer origami de coelho, porque isso lembrava dela o quão podre isso é. Isso aqui está parecendo pretencioso. Boa história, Nil. Então, vamos seguir em frente. Continuamos na terceira idade aqui. Ué, o coelho continua aqui? Pobrezinho, o que há com todos esses atropelamentos nesses dias? Não, olhe para mim. Haha! Lembrando que o jogo começa com um atropelamento também, mas de um esquilo, não de um coelho. Está cheirando a uma fazenda. E atropelamento. Desativar o simulador de cheiro. Ou vamos sair daqui logo. Porque eu acho que... Suponho que... Opa! Ah, isso aqui é um lugar diferente. Não é o mesmo... Não é a mesma rodovia de antes. Senão teria uma abertura. Ou tal... Opa! Um ônibus. Ou talvez... O penhasco seja por aqui. Um cavalo. Uou! Não faça isso. Não faça o quê? Você sabe o quê? Não... Subir no cavalo? O quê? Você tem cinco anos agora? Ok. Não vou subir no cavalo. Haha! Hiya! Pare de perder tempo, Neil. Oh, crap. Caiu do cavalo. Ah, isso não pode ser bom. Ah, faça alguma coisa. Não fica aí parada. Me ajuda. Ah, isso não estava na minha descrição de trabalho. Anotação. Doutor Neil Watts. Ah, deve ser... Cadê? Ah, um idiota. É, nisso eu concordo. Ele é um idiota mesmo. Ah, sim. Parece que agora estamos no campo. Não sei exatamente onde estávamos antes, se era uma área de campo ou não, mas parece que aqui estamos mais no campo, talvez. Johnny River no cavalo, mas não dá para ativar. Vamos procurar as partes da memória do Johnny. E nada por aqui, hein? Que estranho. Ai, ai, ai. Que estranho. Bom, estamos definitivamente em uma fazenda. Montanhas ao horizonte. Isso aí pareceu meio geograficamente estranho, né? Mas, enfim. Ai, ai, ai. Eu estou... Estou indo o mapa inteiro. Opa! Doutor Watts. E aí? Não vai ter nada? Será que seguir ele para... Vai levar para algum lugar? Ai, ai, ai. Cadê? Vamos seguir o cara aqui. Hum, não estou achando nada. Estou achando que ele está dando voltas. Não está me levando a lugarinho. Se eu ficar seguindo ele. Caramba, cadê? Estou vendo nada para examinar. É, acho que essa aqui é a hora que eu vou cortar para o vídeo seguir já com um pouco de ação. Caramba, não estou achando nada. Ah, não posso ser tão incompetente assim. Tem alguma coisa errada aqui. Caramba, não estou achando nada. Opa, achei alguém. Isso é realmente uma boa ideia? Ela vai estar ok. Ela não é nova, mas... Não é mais uma novata. Mas ela nunca fez isso sozinha antes. Eu vou ficar bem, não sou uma criança. Ahhhh! Reaver! É, acho que vou ter que subir no cavalo também para seguir esse pessoal. Ou não. Qual o problema? Vamos! Ei, me espere! Eu fico me perguntando se o Neil já se livrou do cavalo. Eia! Ainda está no cavalo? Ué, ele está de... Ele está ao contrário agora? Que idiota... É, Rosalind, você vai ter que subir no cavalo também. Então, vamos lá. Opa! Olha só! Dá pra galopar! Ah! Que legal! Tchau, Neil! Ok, que que eu faço? Só ficar... andando de cavalo? Ah! 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 Barrei no Dr. Odds, ele caiu do cavalo. Ah! 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 Mas eu ainda não entendi qual é desses cavalos. Precisamos encontrar os outros segmentos de memória para encontrar a ligação. E aí, o que 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 eles são? Ou seja, o que que esses cavalos tem tão importantes para... Tão importante para... Tão importante para... John e... E... Para River? Encontrar os outros segmentos de memória, mas cadê? Ai ai Ah, ok Isso é tudo? Ah, parece que tem mais um Bom, provavelmente o outro pedaço de memória é o John Só achar ele agora Ai que legal, agora tem que ficar perseguindo o carinha É, não estou gostando disso Tem certeza? Já não resolvemos? Ah, já resolvemos Ou não? Ah, já resolvemos Então vamos Vamos solucionar o memento Hum... Deixa eu pensar um pouco antes de sair fuçando Isso aqui é um padrão bem curioso Curioso Talvez aqui Opa, acho que já fiz Coisa que não devia Ih, agora que eu estraguei de vez Vamos fazer Não foi uma forma mais eficiente Mas conseguimos Bom O que descobrimos nesse vídeo? Nada Só que River e John gostam de cavalos O que isso tem a ver com Com a história, não sei Mas tem muito Vamos resumir as incógnitas Que temos na história Não sabemos porque eles gostam tanto do farol E ainda não sabemos Não sabemos a doença da River O que ela tem Como é que funciona E a resposta máxima que a gente está procurando Porque John quer ir para a Lua Vamos descobrir isso nas próximas partes Obrigado Isso aqui era tudo por hoje Obrigado por assistir e até a próxima